MÚSICA MÚSICA Top Show com o Pajaro Serre Alô, gente, chegando aí na sua casa, no seu restaurante, no seu barzinho Muito boa noite pra você, felicidade, nosso programa é cheio de atração Hoje no programa tem gente se despedindo, tem gente chegando Vamos receber uma dupla maravilhosa, duas meninas, Lu e Jéssica Preste atenção, que cantam hoje no programa uma atração maravilhosa Alô, DJ, boa noite pra você, garoto Boa noite, Pajaro, boa noite, galera, boa noite, rapaziada Boa noite, é um prazer, rapaziada Vamos receber uma turma bonita pra compor o nosso jurado Alô, Renata Vem, Renata, boa noite, Renata Vem de azul, dançando, tá bonita Bom ter você, minha amiga Vou colocar um camarada bonito hoje sentado do seu lado, hein Já foi, já foi, já foi, Mr. Marapé, já foi, Mr. Corrego dos Monos Osvaldo Casagrande, é empresário, tá vindo hoje Osvaldo da Vidraçaria Casagrande, bom garoto ter você aqui Do lado da Renata ali, ó, do lado da Renata Vamos convidar Daniele Scherre Sempre que chega aqui é sucesso, Daniele Sempre que chega é sucesso Boa noite, Daniele Quanto é você aqui, querida Vamos receber Ela, que também faz parte do nosso programa É minha assistente E às vezes vai lá pro jurado Pra compor o nosso grupo de jurados Andriele Modelo A minha amiga Que linda, que linda Escolhe onde você quer ficar Do lado da Renata ou do lado da Daniele Você que vai escolher pra onde você vai Quero ver aqui Hum, te deu uma rejeitada, hein Te deu uma rejeitada Cuidado que é menos, tá Anima muito não Vou colocar você do lado de cá Fica nessa cadeira aqui Não, vou deixar você nessa cadeira aqui Você tá muito perto do Osvaldo Conheço o Osvaldo Chega pra cá, Osvaldo Chega do lado dela ali Vamos receber Vem aí mais um jurado Vem pra cá Paulo Beleza Esse microfone de Silvio Santos Oi Agora aqui Por que que só você é o único jurado Que tem um microfone exclusivo? Sem dúvida O DJ Tá raro Eu não tô entendendo Por que só ele tem um microfone É verdade Não tô entendendo até agora Isso aí Mas tá bom Faz parte Eu estou emocionado Fica quieto Olha só a Paola como está diferente Ela hoje está arrasada Ela não vem montada Pra quem não conhecia a Paola sem maquiagem Mostra ali É isso aí Aí tá Tá a Paola sem maquiagem hoje Deixa eu sentar Verdade E aliás Falar em você sentar Auditório também Quem deixou vocês em pé Né Garaina Obrigado amiga Obrigado Obrigado Pode sentar e ficar à vontade Porque o nosso programa começa Com a primeira atração da noite Vamos receber Ele vem pra se despedir do programa Tá É o último programa dele Vamos receber com carinho Fabrício Opa Tem que cantar uma música do Ferruzzi Arararararararar Por Fabrício Por Fabrício Amar é tão sagrado pra quem sabe amar A mais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar Tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sofrimento possa renovar Hipogesia é pintar a mão só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separa Tem casal que expõe tua foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, se mora só a intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra piste, o barco pira É mentira, é mentira Vamos dar junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Olha lá pra príncipe Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que apostar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de passada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lar Não tem cego, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separa Tem casal que expõe sua foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, se mora só a intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, vocês tem amor que é tesouro Quando a gente se ilusa e a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra piste, o barco pira É mentira, é mentira Vamos tá junto na alegria ou na diversidade Quando a gente se ilusa e a cabeça pira É mentira, é mentira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra piste, o barco pira É mentira, é mentira Vamos tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Boa, Fabrício Boa, Fabrício Arrebentou, garoto Bom demais Daniele Scherri Boa noite pra você, Daniele Boa noite, Fabrício Boa noite pro pessoal que tá em casa É... Fabrício É nítido a sua mudança da sua primeira apresentação pra agora Obrigada Você já tinha uma voz bonita desde o começo Só que era um pouco presa Você chegou um pouco tímido Hoje é outro, Fabrício Muito mais solto É... Deram várias dicas pra você Você pegou essas dicas e fizeram ela construtiva Andiele, tudo bem amiga? Tudo bem, boa noite Boa noite Boa tarde Não, boa noite, boa noite mesmo Boa noite Hoje você tá de parabéns Obrigada Hoje você se superou Semana passada tava assim... Tava bom né? Só que eu percebi que você tava um pouquinho nervoso Mas hoje tá de parabéns O que você... Vocês sabem que o Fabrício tá se despedindo do programa hoje, né? Sim Chegou na reta final do Fabrício Vai voltar, vai voltar breve Mas nessa etapa do programa O Fabrício tá se despedindo Tá indo embora, não é? E vamos sentir saudade dele Vamos sentir falta dele, não é isso? Tá de parabéns então Ok Você vai sair do programa assim, bem light Dona Renata Maria Fala amiga Boa noite Boa noite Tudo bem? Muito feliz Né? De estar aqui do lado do Osvaldo Um pouco triste Porque eu acho que a Paola acabou não conseguindo chegar Por causa do dia dos namorados Que ainda tá comemorando É, é isso aí É Beleza tá aqui Me parece que ela brigou com o Beleza É, eu tô achando Semana dos namorados É, eu acho Acho que aconteceu um atrito Eu vi umas bolas rosas subindo Um atrito Tinha escrito Paola eu te amo Mas eu acho que ela não viu o Beleza É, é isso aí A homenagem Mas enfim Ou o rapaz do circo levou Paola Pode ser Pode ser Porque né, ela tava Ela tem andado assim muito loira Verdade Vamos falar do Fabrício amiga Querido Eu tô muito orgulhosa E lamentando que você tá indo agora Mas volta Mas parabéns O seu crescimento A gente já tinha falado sobre isso Que na verdade você já é um artista Mas essa questão de câmera é diferente né, Parraro E agora você tá se soltando cada vez mais meus parabéns Muito obrigado Ele tá demais Osvaldo Casagrande Empresário lá da vidraçaria Casagrande Boa noite Parraro Boa noite, bom receber você aqui amigo Bom demais Tá bom, Fabrício Eu te vi só semana passada Com a nossa colega Comungo com ela mesmo as palavras Você estava um pouquinho nervoso no começo Depois se soltou Hoje você estava o tempo todo muito bem Parabéns Fabrício Muito obrigado Valeu Osvaldo Osvaldo com vozeirão Você viu Renato, tá bom? Camarada Obrigado Seu telefone de contato pode falar aí Fabrício Pode 9944-1946 Faz assim né Cadê aquela esposa linda que você tem Ah tá ali Meu amor Você anima aqui os programas tá? Aí Fabrício vai ficar um período sem cantar Mas vocês vem aqui acompanhar a gravação com a gente Sem dúvida Né? Você vai curtir E vai compartilhar com mais 3 amigos E aí você concorre o que essa semana? Você concorre a 200 salgados da Pablitos Você vai concorrer a 200 salgados da Pablitos Que é uma maravilha Você vai concorrer a um kit festa Um kit festa que nós vamos sortear também Pra você eu vou falar desse kit festa daqui a pouco aqui Quem é que está oferecendo esse kit festa, tá? Daqui a pouco eu vou falar aqui Olha, tem um bolo, tem uma torta, tem salgados, tem refrigerante Mesmo processo Entrou lá Na página No Facebook Top Show com o Parraro Sherry Você vai encontrar os dois banners Da Pablitos E outro banner também Que nós vamos falar daqui a pouco dessa empresa Que está trazendo esse material Curtiu E indica mais 3 pessoas Pra curtir Pra seguir a página E aí você concorre Sorteia Semana que vem Segunda-feira Nas redes sociais Você acompanha E aí pega o prêmio na terça-feira Da próxima semana Aqui, tá? O nosso programa está disponibilizado também Agora sim Olha, YouTube Top Show com o Parraro Sherry Também No Facebook Na página Top Show com o Parraro Sherry Você encontra tudo do programa No Instagram Parraro Sherry Você encontra o nosso programa Agora Também Na página Do Aqui Notícias O site De Notícias Do Espírito Santo Com mais de 2 milhões de acessos Por mês O nosso programa Já está disponibilizado Lá também Daqui a pouco Nós vamos estar falando também De outras plataformas Que o nosso programa Está disponibilizado Vamos seguindo com o nosso programa Ele vem aí pra cantar Uma música romântica Isaías Encantado Dama de Vermelho Cadê o Isaías? Cadê o Isaías? Vem, Isaías Ah, meu garoto Toda vez, Isaías Top Show com o Parraro Sherry Entra pra gente, Isaías Entra Dama de Vem, Isaías A Dama de Vermelho Que vai se levantar De noite e até a orquestra Fica toda em festa Agora sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação Hoje eu choro de ciúme Do materno perfume que ela deixa no salão Garça um amigo Apaga a luz da minha mensagem Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Mas dança demais Olha, e a Renata que leva ele A Renata que leva ele A Renata que leva ele Janaína, pensa nós dois Janaína, com essa música O Ricardo nem gosta de ver Garçom, olha pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação Hoje eu choro de ciúme Taca mais uma garrafa Uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Vamos aplaudir o Isaías Arrebentou o Isaías Show, show, show Obrigado Você quer falar primeiro, né Renata? É porque ele está com dor de corno Eu não entendi Dor de corno? É a falta da Paola É isso É, está sentindo Assim, entre as linhas Ele está realmente sentindo a falta Sentindo a falta da Paola O Oswaldo e o Isaías Parabéns Obrigado Mais uma Pena que eu não vim de vermelho Esse é espetacular Oswaldo Casagrande Fala Oswaldo Eu acho que essa música foi para minha esposa Ela que está de vermelho hoje É isso Ah, valeu, valeu É um prazer Show de bola Show de bola Eu lembro os meus passos no bailão É, com Dona Sueli É a praia Muito bom E lembra de outras coisas também, né? Que você dormia à tarde Acordava cedo Na praia, Valer País Na praia Bons tempos, né Sueli? Bons tempos Dá saudade Isso aí, parabéns Isso aí Ô, beleza Oi Pela do Isaías, amigo Isaías Grande Isaías Muito obrigado Isaías Novidade Qual é a próxima música? Com Ronda É, eu canto Ronda Canta também Então vai cantar Ronda na próxima semana Canto Ronda Neg, canto Neg Muito bom, Jair Canto Ronda É o que eu pedi Oi A esposa Para um pouquinho A esposa dele pediu para ele cantar Neg Eu canto Neg também Então vai cantar Neg então na próxima semana Eu canto até agora se quiser Não, não, na próxima semana Ok? Se deixar Ele começa a pedir música Você viu que Ele tem o espaço para ele aparecer Mas ele já veio aqui, dançou Já chegou do lado aqui Ô, Daniele Fala do Isaías, amiga Isaías, você canta profissionalmente? Na noite? Faz show? Só na noite Canta à noite Cachoeiro Você não sabe disso? Desde jovem Você não sabe disso Mas tem o Clube da Sereste Tem lá no aeroporto, não tem? Cantei lá muitas vezes É, cantou muito Vai partir do Alverso ali Eu cantei muito O Isaías já cantou demais na noite Tem em Cachoeiro Seresteiros maravilhosos Eu canto no Diene também Quando eu ligo lá para cá O Bebeto liga Eu vou lá cantar Ligaram para mim hoje Quando eu gosto de cantar É, que show Que show Depois dessas apresentações Aqui no Top Show Tenho certeza que você vai dar muito trabalho Para os cantores em Cachoeiro Parabéns Se Deus quiser Muito obrigado Andriele Andriele Chegou cedo hoje Hoje eu cheguei cedo Andriele velha de conha, né? A gente fica sempre preocupado Se o carro de leite atrasa Ela chega atrasada aqui no programa Mas hoje chegou cedo, né amiga? Hoje eu cheguei cedo, graças a Deus Que bom ter você aqui no programa Fala do nosso Isaías Isaías Primeira vez que eu estou te vendo E você está de parabéns Você tem uma voz excelente Tem um grave Muito assim É emocionante mesmo A sua voz Você canta bem Você está de parabéns E quero te ver mais no programa Eu posso ver o cantor Roberto Carlos Você vai cantar muito Vai com Deus Isaías Valeu garoto Obrigado Uma boa semana para todos Saúde 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 Valeu meu garoto Aí vamos treinando Que até o final do programa A gente acerta Olha Event machine Estrutura para eventos Em Cachoeiro de Itapirim Olha o telefone aqui Enquanto você Veja Veio o telefone Que tem lá O pessoal dessa empresa Para te atender Com todo o carinho Inácio Boa noite Boa noite Tudo bem Tudo ótimo O Inácio está aqui Para falar de uma empresa Que está com a gente Hoje aqui no programa Que aliás eu falei aqui Nós vamos sortear Você já pode entrar Lá na página Do programa Top Show Com o Pajaro Cher Facebook Curte a página Indique para mais Três pessoas Deixa seu nome Um pequeno comentário A respeito da empresa Ou a respeito do programa Porque fica mais fácil Para a gente encontrar você Fala o que nós vamos sortear Inácio Nós vamos sortear Hoje aqui para o pessoal Uma torta Que já está aqui atrás O pessoal vai levar para casa Para a semana que vem Para a semana que vem Para a semana que vem Que é o aniversário Da Casa da Torta Cinco anos em Cachoeiro Nós vamos estar sorteando Um kit festa Dois quilos de torta salgada Um bolo confeitado Sem salgadinhos E o refrigerante Ou seja A festa vai estar toda montada É a festa É a festa Vai ser sorteado aqui no programa Mas para participar Tem que fazer exatamente O que o Pajaro falou Chegar Entrar na página Do Facebook Tá Do Top Show Ou da Casa da Torta Fazer o comentário Curtir a publicação E marcar pelo menos Mais três pessoas Senão não está valendo Ah, eu vou divulgar muito Tá Jurado vai ganhar, né Jurado não Obrigado, amigo Claro, obrigado Obrigado, meu irmão Pode contar com a gente No que você precisar Obrigado, meu irmão Obrigado, obrigado Então, gente, olha Esses prêmios Esta semana Vai lá Na página do Facebook Top Show com Pajaro Cher Dá uma curtida lá Manda para mais três pessoas E concorre Além desses prêmios Aqui que o Inácio falou Você concorre a mais 200 salgados No oferecimento Da Pablitos, tá Aliás, cadê o O ganhador da semana passada, hein Cadê o ganhador? É o Joelso Vem cá, Joelso Vem cá, Joelso Joelso caiu semana passada, gente Joelso caiu semana passada Opa Tá até caindo Tá até caindo aqui, ó Eu vou sortear pra vocês Sem salgados também No programa de hoje Tudo demais hoje, né Hoje eu tô bom demais Não tem nada Um pedaço de vidro Pra gente sortear, não Dá uma É Tem que falar Tem que falar com a minha diretora Comercial lá Vamos falar com ela, né Eu tô meio Meio bananado aqui Nós ainda vamos conseguir Contratar alguém, né, Leandro Pra trabalhar aqui também O Joelso Participou semana passada Foi lá Curtiu A nossa página Sorteio aconteceu Ontem à noite E ele foi o ganhador Aí, Joelso Tô te entregando aqui Da Pablitos, olha Cem e cem Cada um desse aqui Vale cem, ó Tá escrito aqui, ó Cem salgado da Pablitos O que é que você vai fazer? Você vai ligar antes Uma hora antes Você liga lá e fala assim Estou indo buscar os salgados Se você quiser buscar os duzentos Você busca Se você quiser buscar cem E deixar cem pra frente Por quê? É Em média Eu tô ficando bom nesse negócio também aqui Em média Oito salgados pra cada pessoa Então se você vai ganhar cem Na sua casa É Não tem muita gente, né Se você vai pegar os duzentos Tem que ter pelo menos É Vinte e cinco pessoas lá Porque isso não dá conta É muito salgado, tá Então se você quiser pegar os duzentos Liga antes pra Pablitos O telefone tá aí Tô indo buscar Vai lá, vai pegar quentinho E vai levar pra sua casa Obrigado pela participação no programa Bom dia mais Vamos aplaudir o Joelso Vamos aplaudir o Joelso Tem que me dar um salgado Cadê a brincadeira? Quem vem brincar comigo pra Ganhar aqui Sem salgados Eu Deixa eu escolher alguém aqui de Pode ser de Taipá Então vem Então vem aqui Vem Vem cá Vem cá Vem aqui Vem cá minha amiga Vem cá minha amiga O DJ Seu fanfarrão Preste atenção Porque eu não aguento mais Fazer essa brincadeira E você Colocar a música do Daniel Só coloca Daniel Aí todo mundo já sabe As pessoas levando aqui Daniel Daniel Só coloca Daniel Coloca uma música aí É o quadro Conhecimento musical E a nossa amiga Ela vai Se ela adivinhar Ela já leva Sem salgados Qual o seu nome? Emília 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 é lá de Taipava Taipava Emília é mulher de verdade É verdade Ô ô ô DJ Qual é a música? Qual é a música? Obrigado Patrícia Nossa senhora Ele arrasou Essa é difícil Ele arrasou Essa é difícil Essa é muito difícil Seu corpo Seu corpo Seu corpo Me mata Me prenda Pelo amor de Deus É muito fácil Emília Quem canta essa música? Quem canta? Quem canta? A dupla que canta? A dupla que canta Bruno e Marrone Bruno e Marrone Jumina Prata É isso aí Jumina Prata Ganhou olha Sem salgados Alô O processo é o mesmo O processo é o mesmo Liga antes Pra pegar quentinho Tá amiga Sem salgados É uma festa isso aqui É uma festa Entrega lá por gentileza Entrega lá por gentileza Seguindo com o nosso programa Um breve intervalo comercial Voltamos na sequência Rapidinha Um minuto e meio Estamos de volta Por aí For you For you Legenda Adriana Zanotto